Estamos iniciando mais um programa Empreendedoras pelo Mundo aqui pela TV Cidade de Farroupilha e se você quer ver a sua marca sendo divulgada aqui nesse programa ou algum dos programas da TV Cidade de Farroupilha, entre em contato conosco no número que está aparecendo aqui embaixo. Hoje a nossa convidada especial, maravilhosa, incrível, porque eu sou muito fã dessa mulher está falando conosco diretamente do Rio de Janeiro, a Cris Massa, ela que é cantora, líder de rodas de samba feminina, apresentadora do programa de rádio O Samba que Elas Fazem e Mãe de Autista e a gente vai saber justamente como ela lida com todas essas atividades que ela faz e também com a família. Cris, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Olha, eu agradeço o convite, muito obrigada, muito obrigada de verdade. Um abraço a todos da TV Cidade de Farroupilha e todos aqueles que acompanham você, porque da mesma forma que você é minha fã, você sabe que eu também sou sua fã, né? E muitas das vezes já nos demos aí muita força em relação às nossas caminhadas, então muito me deixa feliz estar aqui com você falando um pouquinho da minha história, tendo essa oportunidade e conversando com você, que por causa da nossa correria, por causa dos nossos afazeres, a gente quase não para para poder conversar, então essa é a oportunidade. Sim, Cris, e de fato a gente tem essa oportunidade para a gente colocar muitas vezes aquele papo gostoso em dia, que muitas vezes por causa da correria a gente não consegue. Você tem uma voz incrível, maravilhosa, é uma mulher guerreira, vitoriosa, que eu amo assim, de paixão, apesar da gente estar tão longe, a gente sempre se acompanha pelas redes sociais e fica torcendo uma pela outra, porque somos pessoas que estamos ali sempre batalhando, buscando voltar e realizar os nossos sonhos. Mas, Cris, para que as pessoas também possam conhecer sobre a sua trajetória profissional, a sua história maravilhosa que traz a música no sangue. Conta para a gente, para que as pessoas falam que tenham que ter melhor. Então, eu sou uma filha do samba, eu sempre falo isso, eu tenho que agradecer muito a Deus por todas as coisas que eu consegui ter até hoje, porque foi através do meu pai, e através, lógico, na jornada dos meus pais, da minha mãe, desculpa, esse tempo, gente, doido, que está afetando minhas ites todas, né? Então, não reparem. Então, voltando a falar, né? Os meus pais, eles eram do universo do samba. Na verdade, a minha mãe conheceu meu pai com 14 anos, meu pai subindo, né? A comunidade onde minha mãe morava, que era o povo da Mineira, aqui no Rio de Janeiro, para poder tocar samba, né? Então, ele conheceu a minha mãe já nessa situação, mas o meu pai, ele trabalhava e ele tinha o samba como hobby. E aí foram nove anos, né? De namoro, porque naquela época o povo namorava muito, muito tempo, muito tempo. E foram nove anos de namoro, minha mãe tentando colocar na cabeça do meu pai que, já que meu pai gostava tanto do samba, que se profissionalizasse, né? Que parasse de fazer samba de brincadeira, de perder a noite de brincadeira e tudo mais. Casaram, e meu pai ainda, com essa visão de que o samba não era profissional e, aliás, também as pessoas daquela época, né? Só eu tenho quase 50, né? Vocês imaginem isso há, sei lá, quanto tempo atrás, né? 70, que foi a idade que eles faleceram, 70, 75 anos atrás, as pessoas não viam o samba como profissional, né? Como profissionalização, né? E aí meu pai formou junto com outros amigos, eles já eram do Bloco Bafo da Onça, formaram o Grupo Exporta Samba. E o Grupo Exporta Samba, ele teve a oportunidade de trabalhar com grandes artistas da época. Projeto Opinião, viajaram o mundo todo. Inclusive, meu pai ia muito no sul, meu pai adorava isso. Meu pai adorava. Vinha contando histórias e mais histórias de Porto Alegre e Curitiba. Nossa, meu pai foi muitas vezes aí. E esse projeto Pixinguinha proporcionou eles a viajarem o Brasil inteiro. E o boom da carreira foi quando eles participaram do festival MPB Shell na Globo, que teve MPB Shell, MPB 80, como se gritar pega ladrão. Então aí eu já comecei a acompanhar mais, porque eu já entendia mais um pouco, né? Eu tinha lá por volta de 5, 6 anos e eu vi aquela movimentação na minha casa, né? Os ensaios eram na minha casa, assim, só com alguns artistas, tipo Dona Ivone lá de Exporta Samba, que acompanhou 15 anos. E assim, tudo isso eu participei dentro da minha casa, né? E isso a gente vai guardando na memória. Só que meus pais, eles nunca me viram no samba, como pessoa de samba, né? Eu fui estudar, me formei, sou professora da rede estadual aqui do Rio. Fui trabalhar com outras coisas, fui fazer faculdade de geografia, enfim. Nunca nada de música, porque eles nunca incentivaram, né? O meu pai, ele falava que o sofrimento do artista é muito grande, né? E hoje, realmente, eu vejo isso. A arte e a cultura, elas não são consideradas como coisas essenciais, embora sejam. Mas, determinada fase da minha vida, né? Que foi já, né? Por volta, eu me vejo muito na história de cantoras que trabalharam a vida inteira com outras profissões e em algum momento se redescobriram na música. Eu fazia música na igreja, eu era da igreja católica. Então, toda a minha base musical foi construída dentro da igreja católica. Eu estudei música para ser musicista da igreja católica, como cantora, como pessoa que tocava percussão, porque eu tocava bateria, eu fiz dois anos e meio de bateria. Então, a minha paixão sempre foi a música, também a música, né? E quando eu trouxe tudo isso aqui para fora, como eu não tinha muito incentivo dos meus pais, eu fui fazer violão e voz. Eu queria fazer música, mas eu não sabia muito como. E aí, consegui alguns parceiros para fazer violão e voz. Mas, minha amiga, não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. O samba é contagiante. O samba, você fica no meio do povo. Todo tipo de música é muito bom, mas o samba tem uma essência, que dentro da gente, aquilo comicha. E aí foi quando eu tive o comichão, uma amiga minha, professora, a Bianca, tinha um amigo, o Bené, que fazia samba na Lapa. E a Bianca falou assim, Cris, tu canta bem pra caraca, vou te botar na fita do Bené. Eu falei assim, cara, na Lapa, você tá maluca? Porque a Lapa era o berço da parada toda, né? Depois da pandemia até deu uma baixa, mas a Lapa era... Você tocar na Lapa, o negócio é... Ainda hoje o negócio é muito, muito chã, né? Mas foi bem assim que aconteceu. Ela me apresentou pra uma outra amiga que me levou pra esse Bené, o Bené é louco. Não, nós vamos botar você pra cantar samba lá na Lapa. Falei, caramba, não sei se consigo. Minha amiga, foi assim que tudo começou, na base da loucura. E assim, tô aqui até hoje. Graças a Deus. Meu pai viu que não tinha mais jeito. Começou a me acompanhar, que ele falava assim, eu vou então te acompanhar, já que não tem outro jeito. Vou fazer tudo pra te ajudar. Minha mãe também viu que não tinha mais jeito. E aí, quando eu comecei a cantar samba, um ano depois, isso saindo na Unidos de Padre Miguel também, porque aí já foi aflorando um monte de coisa, né? Quando eu achei assim, caramba, agora eu vou realmente deslanchar em algum lugar, né? Porque os espaços estavam começando a se abrir e descobri que eu tava grávida do Lourenço. Isso foi em 2018. Aí eu falei, caramba, que loucura. Mas eu não parei, não. Eu cantei até os oito meses de gravidez. Parei naquele período do Lourenço, né? Muito pequititinho, porque era marinheirona de primeira viagem. E parei naquele período dos três meses aos seis meses. Quando Lourenço fez seis meses, botei o garoto na rua com bolsa, com carrinho, e fui fazer samba. E tô aí fazendo samba até hoje, com o projeto Roda de Samba, com o samba da massa. E isso me trouxe muita alegria, muita felicidade, e me fez conhecer pessoas que pudessem gerenciar outras coisas na minha vida. Sabe? Eu me redescobri no samba e descobri que eu podia fazer outras coisas além de cantar samba. Hoje eu tenho o lado social do samba. Hoje eu tenho a questão da luta, né? Pelo autismo, que também eu descobri, né? Como uma pessoa que vai batalhar a vida toda pro meu filho e pra outras crianças terem qualidade de vida, mesmo tendo condições ou alguma necessidade que seja considerada especial. E, além do samba, a educação, também sempre presente na minha vida, me levou pra rádio. E eu também me redescobri como uma pessoa de ampla comunicação. Olha só. Tudo pelo samba. Olha só. Por isso que eu não podia deixar de te trazer aqui. Tem um tempão que a gente combina as nossas agendas pra trazer a tua história que é tão incrível. Que é uma história de empreendedorismo e empreendedorismo diferente, principalmente quando se fala em empreender na cultura aqui no Brasil. E no samba, que já é, já tem uma característica mais de resistência das pessoas com o samba. Claro que tem um público que adora o samba, mas de forma abrangente o samba sempre tem aquela visão justamente de ter uma dificuldade de espaço, de abertura, de visibilidade. Você com essa voz maravilhosa, com essa história incrível. E esse não desistir dos seus sonhos é que impressiona todo mundo que te conhece porque você insiste. Você é uma pessoa, uma mulher que lidera uma roda de samba que é muito diferente porque eu não sabia, a gente vê tanto essa questão do preconceito referente ao gênero em várias profissões e não sabia, eu não sabia vim conhecer contigo essa questão da dificuldade também do reconhecimento de mulheres como liderança em roda de samba. Vim descobrir isso contigo e pela tua história e que você movimenta aí o Rio de Janeiro com os seus shows maravilhosos. Conta pra gente como que é, por exemplo, fazer show pra conseguir fazer shows, espaços pra fazer isso, se tem uma pessoa que faz essa abertura pra ti ou se tem um grupo porque eu sei que você conseguiu uma liberação da prefeitura, um certificado de reconhecimento da tua roda de samba e isso é muito incrível porque é um ambiente totalmente diferente do meu onde eu fui aprendendo muito contigo, te ouvindo, conhecendo sobre a tua história e a gente não imagina o quão é difícil empreender na música, que tem todas essas características. Olha, minha amiga, não é fácil e é até clichê a gente falar isso, nada é fácil, a gente sabe disso, quando a gente fala de mulheres empreendendo em qualquer tipo de área, nunca é fácil, até porque, assim, eu desconheço alguma área que seja estritamente feminina, hoje em dia nem o magistério é mais, então, assim, tudo pra gente tem, sim, um grau imenso de dificuldade, mas o problema do preconceito eu acho que mata, eu acho que é a principal barreira em quase todas as áreas que a gente conhece aonde uma mulher sobressai. Então, como que eu tento conviver com isso? Primeiro, não deixando de falar, eu acho que a gente não precisa dizer aonde foi a dificuldade, aonde tem a dificuldade, mas eu acho que a gente precisa apresentar a dificuldade em si pra que as pessoas consigam entender que isso não é mimimi nosso, né? Tem duas semanas atrás, olha, duas semanas apenas atrás que eu ouvi isso que eu vou dizer pra vocês assim na minha lata. Cheguei na roda de samba, inclusive um amigo que também é conterrâneo aí de vocês, Edsu, e ele não podia fazer a roda porque ele estava num outro empreendimento, né? Porque aqui a gente já está tendo as disputas dos sambas para as escolas, as escolhas dos sambas em rede, a gente já está vivendo o carnaval aqui em ritmo frenético. Então, ele estava, ele tem o projeto dele, mas ele estava nessa questão coincidentemente de ter um dia que ele teria que apresentar o samba que ele estava concorrendo. Então, ele falou assim, Cris, a gente é muito parceiro e ele coloca uns parceiros lá para segurar a roda de samba dele, para ele poder fazer essa missão. Aí ele, não Cris, segura lá o meu projeto que eu confio em você e tal. Quando a gente faz o projeto, representa o outro no projeto, né amiga? A gente tem que fazer melhor do que se fosse nosso, né? E tudo correndo bem e tal, chega a pessoa da harmonia e fala desse jeito. É, o amigo falou, né, que você seria uma convidada do samba. Eu falei, se sou convidada, sim, mas eu vou fazer os três sets do samba, porque até onde ele me disse, ele não vai poder estar. Foi desse jeito a recepção. eu tenho pavor de tocar com mulher. Se ele tivesse dito pra mim que era mulher, eu não teria vindo, porque o tom de vocês é todo atravessado e eu não gosto de ter trabalho. Eu gosto que me dê o tom e eu gosto de ver a música, ver o tom e cantar. Eu não gosto de ter trabalho. Aí, olha gente, só tem duas semanas atrás. E aí, duas ou três, e aí eu respirei, porque se é a roda de samba da massa, eu ia falar pra ele assim, querido, eu não quero te ver mais na minha frente. Tá aqui. Seu dinheiro some se fosse a minha, mas não era a minha. E eu não podia nem mandar ele pra aquele lugar, porque era a minha vontade, né? Com toda a educação do mundo, eu ia mandar ele pra ele buscar a estrada dele. Mas não era. Eu tava ali representando uma outra pessoa e aí, olha como o profissionalismo precisa falar mais alto, né? Mesmo eu sendo, a palavra não tem outra, gente, mesmo eu sendo muito sacaneada por ele, os três sets da roda de samba eu tive que me manter imponente o tempo inteiro até o final. e não pude colocar esse material na internet porque foi um material que ficou muito ruim. Mas em contrapartida, a gente vê o quanto nós somos desrespeitadas, o quanto é difícil se manter nesse mercado e o pior, o quanto que deve ser difícil pra eles continuarem aturando a gente. Porque é mais um motivo pra gente não desistir. Porque foi mais um motivo pra eu poder rever toda a minha trajetória e ver o que que eu gostaria de passar na minha vida e o que que eu não quero mais passar. Né? Eu acho que eu já cheguei num ponto suficiente onde isso é um aprendizado que eu não quero viver e eu não quero ter um profissional desse do meu lado. Porque eu poderia ser pega de surpresa numa outra situação com um profissional desse. Então, isso daí serve pra gente avaliar. Isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve pra mim, isso aqui é legal pra mim, isso aqui não é legal. E você fez uma pergunta sobre shows. Como que a gente consegue, né? As casas de show, como que a gente consegue se manter no mercado? Outra dificuldade. Nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro ainda um problema que veio depois da pandemia que foi o fechamento de muitas casas de show. Muitas casas de show não conseguiram se manter. E ainda tendo o reconhecimento dessa roda de samba, né? Tive sim o reconhecimento da roda de samba, tenho ainda esse papel aqui até hoje, não sei se vale pra muita coisa, não, mas tive sim esse reconhecimento da prefeitura e tal, que me deixou muito feliz na época, né? Porque aqui cada um é um. Então, quando foi um determinado prefeito, ele fez sim uma cerimônia de reconhecimento das rodas de samba que estavam escritas no Rio de Janeiro. Só que, né, o valor ainda é muito baixo. As rodas de samba se mantêm muitas das vezes com editais, tanto da prefeitura, quanto do estado, quanto federal, pra fazer samba na rua, porque a gente ganhar, né? Antigamente, na época do meu pai, assinavam a carteira do músico. O músico tinha isso, o músico tinha que ter carteirinha da ordem dos músicos, já assinavam a carteira do músico. O músico era, sim, uma pessoa profissional daquela casa de show e considerado funcionário daquela casa de show. Hoje em dia, infelizmente, sim, ainda tem isso, são em poucos lugares. E, assim, tenho, sim, uma pessoa que faz isso pra mim, que é a minha produtora, que é a Selminha. Eu entendi que isso é um movimento e é um movimento que realmente precisa ter uma construção de uma empresa, porque parece que é bagunça, né? Mas não é bagunça, não, gente. Você precisa ter toda a parte administrativa. Eu somei, eu tenho o meu CNPJ, eu tenho, de certa forma, os meus funcionários, que são os músicos, não são funcionários com carteira assinada, mas são funcionários que recebem pra fazer o trabalho por mim. Então, eu tive que entender como tudo isso aqui funcionava pra eu poder me mostrar como uma pessoa profissional do samba e profissional em todas as outras coisas que eu fizesse. Isso me levou, esse profissionalismo me levou a ter convites para trabalhar com outras pessoas e ter convites para trabalhar com outras coisas pela organização. Hoje eu faço apresentação de eventos, sou mestre de cerimônia de alguns eventos, hoje eu faço um trabalho muito bacana que é na Casa da Mulher, aqui no Rio a gente tem essa questão da Casa da Mulher Carioca, onde só fazem cursos voltados para o empreendedorismo feminino, então a gente dá aula de alguns cursos, eu dou aula de produção de eventos e de oratória e eu não perdi nada com essa organização, eu só ganho, eu só ganhei e eu também devo muito isso a toda ajuda que você me deu lá no começo que eu nunca mais esqueci, nunca mais esqueci, principalmente financeiramente, hoje eu sou uma pessoa chata financeira, porque você... Valeu, Guilherme Escoladori! Você e o Bruno, assim, com aquela consultoria, né, de vocês, e tinha mais uma pessoa. Eliane Praga. Eliane, isso. A Capitão de Recursos. Isso. Eliane também me ajudou muito, Eliane foi uma pessoa primordial na minha vida e toda aquela consultoria que vocês me deram está servindo para mim, para a vida, inclusive para a minha vida pessoal, porque a gente não vive sem uma organização, a gente não vive sem desenhar, a gente precisa desenhar o que a gente quer. Então, quando as pessoas falam assim, ah, né, enxergam o samba como uma bagunça sobre pessoas que não são antiprofissionais, pessoas que, infelizmente, não sabem trabalhar, não sabem, pode até ter, como todo lugar tem, né, tem o profissional, tem a pessoa que, infelizmente, ainda não chegou lá para entender isso. Mas tenho a certeza, não é bagunça. E a gente precisa fazer com que sejam cada vez mais estruturados para que as casas de show ou, que é o que, na verdade, a gente ganha mais, as festas particulares, empresas, contratem a gente para poder fazer. E é isso que a gente está concorrendo na atualidade, minha amiga, o particular. Porque casa de show está meio difícil de conseguir. Cris, é muito importante quando você traz esse contexto todo, por isso que eu trouxe um pouco para esse viés do empreender, dessa vivência, porque quantos artistas não existem no nosso Brasil que muitas vezes se sentem perdidos e não sabem o que fazer ou como fazer, quais os caminhos poderiam direcionar. Então, eu trouxe um ponto muito chave, organização é o princípio para que todas essas outras coisas venham a acontecer. Eu tinha muita coisa para te perguntar, Cris, e é muito gostoso te ouvir, mas o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma pergunta final para que você possa responder e fazer seus agradecimentos, mas eu gostaria de trazer um pouco sobre a questão do Lorenzo e você. Com tudo isso, você é uma mãe atípica ainda, uma mãe de autista, com todo esse carinho, com todo esse cuidado. Eu vou pedir para você já responder e indo para as considerações finais que o nosso tempo está acabando. Olha, eu nem sei como falar isso em pouco tempo, mas descobrimos, a gente, na verdade, eu e o pai do Lorenzo, a gente sempre teve, desde seis, sete, oito meses, a gente começou a estudar sobre as condições do Lorenzo e uma coisa chave que parece que clicou assim na gente foi pular etapas. O Lorenzo, ele não engatinhou, ele andou, ele sempre foi muito inteligente e a fala atrasada. Então, assim, para todas as mães que estão aqui assistindo a gente, o que eu peço é que vocês não neguem, nunca neguem o que vocês estão vendo, porque a gente que é mãe, a gente vê e a gente muitas das vezes nega o que a gente está vendo. E a pior coisa para que a criança não tenha um tratamento desde sempre é a negação do problema, que é sobre isso que a gente está tentando despertar nas pessoas. Jamais neguem que o seu filho tenha qualquer tipo de problema, porque o orgulho, sabe, a vergonha, não tem orgulho nenhum, não tem vergonha nenhuma, né? A gente precisa entender o problema e tentar resolver o problema. E aí, graças a Deus, quando foi no final do ano passado, o Lorenzo teve o laudo de TEA, que é o transtorno do espectro autista. E tudo isso mudou, virou a chave do Lorenzo para muita coisa, porque eu consegui colocar o Lorenzo numa escola pública, a escola pública dele. Graças a Deus, eu tive sorte, a escola pública dele municipal é maravilhosa. Tem a mediadora, que é a pessoa que fica ali do lado dele, é a segunda pessoa, né? Fica ali ajudando o Lorenzo, dando todo o suporte para o Lorenzo, além da professora. E a nossa luta é justamente para isso, né? Eu tenho um projeto que são mães brilhantes, né? Que eu preciso de ajuda para esse projeto. É um projeto onde nós cuidamos das mães, porque as mães ficam com o psicológico extremamente abalado, até porque elas deixam a vida delas para poder cuidar das suas crianças. E, e Ana, tenha certeza, essas mães, eu digo que 85% delas são mães solos, porque os pais, quando descobrem os problemas, os pais abandonam. O emprego não segura o emprego, porque as mães precisam... Ai, então, olha, conheçam a Cris Massa um pouquinho mais, arroba Cris com 2S, Massa com 2S, ponto oficial, para a gente poder ir lá e contar um pouco mais dessa história, mas estamos aqui trabalhando no lado social também, dessa questão dos autistas e das crianças com condições especiais. E só tenho a te agradecer. Obrigada a você, obrigada pelo convite da TV e um super beijo para todo mundo. Arroba Cris com 2S, Massa com 2S, ponto oficial. Cris, querida, gratidão por aceitar o convite. Vou te trazer aqui de novo para você falar sobre esse projeto. Agora a gente entra com outra pauta nesse próximo convite. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora e saiba que todas as quartas-feiras às 19h estamos aqui na TV Cidade com a roupilha. Muita gratidão e até a próxima. Gratidão, Cris. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.